Aplausos Quero ser breve das minhas palavras, mas me resta agradecer a Deus, louvar a Deus por esta noite, por esta semana tão abençoada que tem sido, das ligações, das mensagens, da demonstração de carinho, a princípio da minha família e também de toda esta igreja, dos meus irmãos que paravam para me mandar uma mensagem, todos que organizaram isso. Então de todo o meu coração quero agradecer a Deus pela vida da minha mãe também, que Deus tem sustentado como ela pode dar testemunho, até que o Senhor tem guardado e tem sido uma bênção para a nossa vida, poder compartilhar das grandezas de Deus. Então nesta noite o meu coração está delatado, agradecendo a Deus pela vida da Raquel, minha esposa, pela vida da Una, minha primogênita, o Mateus e a Juliana, eu sempre falo para a Juliana, Juliana, você vai ser missionária, e ela fala, mas eu falo, você vai, Deus tem testificado ao meu coração, que no tempo certo, Deus vai te levantar como missionária. E eu agradeço a Deus pela minha família, por tudo que Deus tem realizado nesses dias. Então de todo o meu coração eu quero agora orar, agradecendo a Deus pelo companheirismo desse ministério, dos departamentos, da liderança da igreja, eu estou sentindo falta aqui do Eliseu e da Suzy, pessoas que têm estado ao nosso lado aqui, até me preocupei por estar grávida, nem de ficar, não é? Será que será que será agora? Mas eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, Eliseu, meu companheiro, a Suzy, enfim, pela vida de todos os irmãos que têm nos ajudado. Tudo isso que nós podemos, nesta noite, contemplar, é resultado de um trabalho de equipe. Nada, nada mesmo eu tenho feito só. Conto com o apoio, a orientação do meu pastor, o pastor Orlando Silva, tem sempre nos apoiado, tanto ele, quanto a irmã Neus, a sua família. Então nós temos a cobertura do presidente do Estado, do presidente nacional, de pastores amigos, tudo isso, somando a esse resultado que nós vemos aqui. Quero agradecer a Deus pela vida do presbítero Gerso, né? Que hoje alunosentou-se lá da reunião, né? Ele e a sua família, o presbítero Marcos Anelardo, estávamos com saudade de ele aqui, né? E a sua família. Então de todo o meu coração, louvo pela família, pelos irmãos, que hoje o Senhor congregou, reuniu aqui, né? Para glorificar o Seu nome. Então de todo o meu coração, muito obrigado, que Deus continue sendo louvado. Então eu vou orar e agradecer a Deus, por esta noite, pelos irmãos, e depois os irmãos que desejarem, podem participar aqui comigo desse bolo, né? Eu vou orar, eu creio que Jesus disse que faríamos as mesmas obras, então, como ele motivou o peixe, o pão, nós vamos orar. E os irmãos que desejarem, podem se ajudar juntamente comigo, amém? Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, todos que passaram por aqui, como o pastor Marcos Miranda, o seu filho. Enfim, Senhor, toda esta irmandade preciosa que o Senhor reuniu aqui. Eu quero dar-te graças por mais um ano de vida, pela minha família, Senhor, pelos meus amigos, por este ministério tão precioso, por esta denominação, a qual eu faço parte há tantos anos. Enfim, Senhor, eu atribuo a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Que o Senhor continue abençoando a minha família, a entrada e a saída deles, em todas as áreas. A entrada e a saída desta igreja, em todas as áreas. Que o Senhor possa recompensar a todos. Este é o desejo do meu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão no Espírito Santo, seja com todos nós. Vamos dizer juntos? Amém. Saúde aos irmãos, até terça-feira, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Wow.